O início do Co-op Letal Salve camaradas, tudo bem? Eu sou o Agarbi, estamos aqui iniciando uma nova série no canal, o Co-op Letal Segunda temporada. Bom, nesse Co-op Letal aí, segunda temporada, a minha ideia, pessoal, é começar aqui uma comunidade do zero mesmo, escolhendo aí pelo menos um personagem mais ou menos ali, aleatório, e durante a série é não utilizar armas de fogo, tá? Então esse daí é um desafio aí tanto pra mim como pros participantes. Então eu lanço esse desafio, aí quem quiser participar pode entrar aí no jogo, não se esqueçam de me adicionar aí como amigo nas plataformas, a minha tag é aquela ali em cima à esquerda da tela, e vamos lá, vamos começar aqui. E também não se esqueçam de entrar no Discord aí do canal, tá? Que aí é mais fácil aí de a gente organizar o jogo, de chamar o pessoal, e vamos lá pra essa nova série. Tem aqui o Vale Trouble, tem o Providence Ridge, tem o Casca de Rios, o Migger Valley, o Duker Couch. Então como na nossa última série, a gente já fez no Duker Couch, o Migger Valley é um mapa aí que eu gosto muito, mas que tudo que é série que eu faço aqui no canal, normalmente é Migger Valley também. Então dessa vez, vamos jogar aqui no Casca de Rios, porque o... Ah, tem o Providence Ridge também, aqui, outra opção, tá? Mas o Vale Trouble é outro que tem bastante série aqui no canal, tá? Então, entre o Providence Ridge e o Casca de Rios, eu gosto mais do Providence Ridge, mas vamos aqui no Casca de Rios, porque é um mapa aí que eu não costumo jogar. Então, assim como o Duker Couch, o Casca de Rios é um que... Vamos ver como é que vai ser. Tá aí, ó, dificuldade, zona letal. Estamos começando aqui o jogo. Pulamos o tutorial, não precisa fazer o tutorial, tá, pessoal? Carta de legado, não vou colocar nenhuma carta de legado, tá? E aqui, ó, preencher com sobreviventes aleatórios. Eu já vou mostrar pra vocês mais ou menos se ele é bom ou não, tá? Então aqui, por exemplo, esse primeiro aqui é neutro, tá? Então já vou colocar um mais ou menos aqui, ó. Pra ver se a gente dá sorte aí na nossa série. Olha só essa daqui. É, mais ou menos. Eu vi ali, alta capacidade de pulmonar. Aí, pô, deve ser uma habilidade boa. E depois da atualização 29, o jogo, ele tá ajudando bastante a gente aqui na seleção de personagens. Se vocês repararem, ó, tem bastante aqui que a gente aperta aqui pra mudar. E aparece habilidade boa, tá? Não habilidade, desculpa. Atributos, tá? A gente tem que tá sempre olhando os atributos. Aquele coraçãozinho ali da resistência e da cardíaca também. Olha só esse aqui, ó. Ensinava ginástica, sempre em forma. Até agora eu não achei nenhuma habilidade muito boa, não. Habilidade não, pessoal. Atributo. Se esmém falar habilidade aqui. Bom, se eu não achar, vai qualquer um mesmo aqui. Porque eu também não gosto de ficar enrolando muito tempo assim, não. Procurando personagem, ó. Por um acaso, tem aqui, ó. Alto limite de tolerância à dor. Esse atributo aqui é muito bom, pessoal. Vale a pena. Ó, esse outro aqui. Olha só. Alto limite de tolerância à dor. Nossa, pessoal. Dei sorte aqui duas vezes. Vocês acreditam nisso? Daqui a pouco vai ter gente deixando nos comentários aí. Pô, a Garby. Assim é fácil, né? Com esses personagens aí. Mas não é fácil não, pessoal. Zona letal é zona letal. Não tem essa de fácil, não. É sempre um desafio. A gente nunca sabe se o personagem vai chegar até o final. Na zona letal. Bom. Vamos ver aqui o último personagem. Pode ver, ó. Eu ignorei a última habilidade dele, ó. Porque o atributo, ele é mais importante que a última habilidade. Olha só. Esse outro personagem aqui também é muito bom, tá? Aqui, ó. É resiliente e exuberante, tá? Então, 120 ali de coração e 123 de cardíaca. Cardíaca e resistência, quer dizer. Bom, vamos lá. Vamos ver os atributos. E por sorte aqui, ó. Os três são mulheres, tá? Então, sempre tem gente comentando comigo. Ah, Garby. Faz uma comunidade só de mulheres. Então, tá aí, ó. Então, sem querer acabei atendendo o pedido aí de vocês. O jogo aqui já iniciou. Já estamos iniciando aqui a sessão. Então, aproveitar e mandar um salve aí para os nossos amigos que já estão no Discord aguardando a nossa gameplay. Tá? Então, o jogo já está pronto aqui. Se quiser entrar, pode entrar. O personagem está até animado aqui. E aí, mandar um salve aí para o nosso amigo Jaime. Tudo bem, Jaime? Tudo bem, Garby. Salve, camarada. Bom dia. Bom dia. Um salve também para o nosso amigo Walter, que está aí no Discord. Salve, Garby. Muito bom aqui estar participando mais uma vez de uma grande série. É isso aí, pessoal. E vamos lá, então. Eu confesso que eu não conheço muito bem esse mapa, não. Tá? Mandei o convite aí para vocês aí. Nosso desafio aí é sem armas de fogo, tá? Vamos ver se a gente consegue sobreviver. Ó, aqui eu falei para vocês dos personagens aqui, ó. A Sarah, ali, ó. Olha só que beleza aqui, ó. Alto limite de tolerância à dor. Mais 30 de saúde máxima, mais 50 de experiência de luta. O melhor aqui é a saúde máxima, tá? A outra aqui também, ó. Resiliente, ó. Menos 40 de gravidade de ferimento. Pode tolerar menos 60 de moral. E mais 20 de saúde máxima. Além de menos 40 de fadiga do exuberante. E mais 20 de vigor máximo. Ou seja, essa personagem aqui é uma que vale a pena manter. No catálogo, vale a pena jogar com ela. E a Ashley. Alto limite de tolerância à dor. Tá? Tá ali, ó. Mais 30 de saúde máxima. Então, realmente, são personagens excelentes aí que a gente... É... Escolheu. Aí de início. Ó. Spawnamos agora no jogo. Já apareceu uma horda ali, ó. Mas estranho que a horda tá paradona lá. Uma horda grande até. Mas tá paradona. Normalmente, aqui no início do jogo, o carro tá destruído na zona letal. Mas damos sorte aí que tem recurso com ela. Aí o Jaime já entrou já. Já apareceu um selvagem. Tem uma voz desagradável. É. Bem desagradável mesmo. E o meu personagem tá com... Arma de lâmina. Arma de lâmina não é bom contra selvagens, hein, pessoal. Ele não tem combustível, né? Tem uma casinha aqui que tem combustível. Costuma ter combustível aqui. Ó, cuidado que já apareceu de selvagem, hein. Mas é o selvagem. É, ele já achou já. Vamos lá, tem que bater nele. Bater nele, porque senão... Vai acabar com os personagens rapidinho já. Tá aí, ó. Conseguimos aí. Só na facada só. Só na facada. Tem combustível aqui. Nessa casinha aí tem combustível. Eu lembro que tem um... Um trem, se eu não me engano, aqui próximo também. Que tem. Vou bater aqui. Cuidado que tem um berrador aí. Ah, já me viu, já. Já gritou. Pô, o jogo já começou bem, já. Ó, o Walter já entrou. O Walter já entrou no fervo já aqui, ó. E aí, Walter? Como é que é? Ali do lado, na cabaninha do lado tem um... Tem combustível, né? É. Ah, bacana. Aqui eu não conhecia essa aqui, não, ó. Bom, costuma vir, né, combustível. Não, já veio, já. Já peguei. Já dá pra abastecer o carro e levar pra base. Ali no banheiro costuma ter kit médico também. Se alguém quiser pegar. Ó, já que tem combustível, dá até pra colocar o recurso aqui no carro. E aí, Walter? Quais as expectativas aí pra... Pra essa série? Acho que o Walter tá sem microfone. Headset, ele tinha comentado comigo que o headset... Oi, oi. Opa, tá indo. As expectativas são as melhores, né? Espero que possa ajudar aí... Na série, de alguma forma. Vamos lá, né? Vamos... Sentar o machado nos zumbis. Não, não é isso aí, é... Sem arma de fogo, né? A gente... Acaba passando um pouco de sufoco, né? Mas co-op... A gente tava até comentando isso aí, né? O co-op... Ele facilita bem o jogo. Às vezes a gente tá fazendo uma missão, quando olha, o pessoal já fez até outra missão. É, o bom daqui que... A dificuldade aumentou por causa da arma de fogo, né? Vai ser melhor. Mas eu vou te falar, Jaime. Depois da atualização 29, eu não sei o que aconteceu. E o jogo, ele tá muito difícil. Principalmente quando entra no jogo. Vem cá, é... Kit de... Pra... Melhorar o carro, você não precisa também, não. Tu vai criar essas coisas. Vou, vou criar tudo. Fazer loot normal. Vai lá, vai lá que eu vou andar. Que não tem espaço aí, não. É porque tá no início do jogo, né? Aí... Bom, vamos lá. Levar o carro. Essa base até que é longe pro... Pra ser uma base inicial, né? Normalmente a base inicial é pertinho. Eu não conheço nada desse mapa. Eu acho esse mapa deprimente. Eu conheço muito pouco desse mapa aqui, porque eu joguei uma ou duas vezes, não gostei muito. Mas como é um mapa que... que eu não costumo jogar... Ai, fica... Acaba sendo um desafio também. Pra mim. Achei tão gostinho. O que eu vou fazer é ali. Estamos liberando a casa aqui. Eu não gosto de jogar com essa arma aqui. Prefiro arma contundente do que... esse cutelo. Tá aí, pegamos a base. Eu pego bastante coisa até. Pô, granada de fumaça. Caramba. Já? Tá na letal mesmo? Não, mas granada de fumaça é... Assim, eu não... Não costumo jogar, não. Não costumo usar. Eu nunca usei. Eu já usei pra mostrar pro pessoal como é que é e tal, mas... Não é o tipo de coisa que eu gosto de usar, não. Granada de fumaça eu acho que só serve mesmo pro... Pro exoxinho, né? Pra fugir de selvagem também. Selvagem também? É, a gente joga granada de fumaça e foge. Eu não tenho material, mas... Na zona letal, a primeira coisa que a gente tem que fazer... É construir uma enfermaria, tá pessoal? Então... Tem que arrumar material. Acho que até pra farmar material tá aqui. A missãozinha aqui do lado, onde eu tô... Subindo aqui na torre. Eu marquei ali no mapa. Dá pra ir lá pegar aquele ali. Cadê o Walter? Tá se preparando aí. Tá. Aproveitar e guardar aqui a munição que eu tinha pego. Pronto. Bom, vamos lá. 100 metros. Aqui costuma ter circuitos. Não, não teve. Ó, tem um enxado ali, ó. E aquele ali não dá nem pra chegar perto dele. Pra ele estourar. Acabou se contaminando aí, né? Ou não? Não. Eu joguei um Molotov ali. Ah, jogou Molotov nele já? Nossa, vocês gastam muitos recursos. Eu sou... Pode usar Molotov essas paradas? Molotov acho que pode, né? Molotov é... É mais arma de fogo mesmo ali que... Tá de restrição. Agora também não vamos usar o laçador pirotécnico, né, pessoal? Aí já... Ó, tem um material aqui, se puderem... Jogar aqui pra mim. Eu coloquei aqui no chão o loot. Mas o recurso, não? Não, loot. É, eu tô sem mochila já. Nem posto avançado posso pegar ainda. Bom, é só levar esse loot pra... Pra base agora. Pô, esse iniciozinho é muito ruim de lutar. A mochila tá cheia? A minha tá. Tá, beleza. Se quiser jogar alguma coisa no chão aí que a minha tá vazia. Eu tô levando o material pra base lá, que a gente já vai concluir essa primeira missão também. Perfeito. Um mundo de materiais. É. Pessoal, o horário de gravação, tá? É de segunda a sexta-feira. De... Dezenove e trinta da noite às vinte e trinta. E aos sábados de oito da manhã às dez da manhã. Tá? Então, eu tô reforçando aí o horário de gravação. Porque, por exemplo, agora... A gente tá com uma vaga, ó. Então, quem quiser entrar, ó. Temos uma vaga aqui. Estamos gravando aqui no sábado de manhã. Normalmente, sábado de manhã, costuma ter vaga. Ah, minhas coisas que estavam na minha mochila, eu vou ter leva no porta-maria do carro, tá? Ah, tudo bem. Se quiser se transportar direto pro armário, eu acho que ia pro armário que dá base. É? Eu acho que vai. Não tenho certeza não, mas... Ou só recurso que vai, não sei. Bom, a gente ainda tá com zero de material. Tem mais material lá no porta-maria. Ah, é? Esqueci aqui. Guarda aí o material. Bom, mas dá pra pegar ali o material naquele lugar ali também? Cem metros daqui é pertinho? Engraçado, nem parece zona letal. Apesar de... É, isso que eu ia falar. O primeiro dia é... Normalmente o jogo, ele quebra um pouco o nosso galho. Aí, conforme a gente vai avançando, o jogo vai ficando mais difícil também. Conforme o nosso personagem vai upando, conforme a gente vai passando. Ah, aqui tem material aqui. Costuma ter, pelo menos. Achei. Achei. Achei uma mina. Uma pistola e município. Ah, se quiser pegar pra vender... Ganha influência também. Eu já até peguei um posto avançado aqui. Tem muito item aqui pra lootear. Nessa região. Ó, quando desfizou a um chuveiro aqui, foi? Vou dropar aqui. Vou pegar. Não vai ficar. Você já pegaram alguma mochila de oito ou não, né? Não, não. Não. Lá em cima, onde a gente começou, o jogo tem acampamento. Lá deve ter, cara. Mochila, né? Não. No núcleo, geralmente, tem. Sempre que a gente estrae no núcleo, né? A próxima missão aí é... Dá pra pegar a mochila, então. A gente tem no núcleo. CD do Big Sticking. É, viu isso aí? Vê. Depois tô vendo ele. Né. Vocês querem fazer a peça, a missão aí? Eu sei. Eu sei. Eu tô com um recurso aqui nas costas. Jala aí no chão que eu boto aqui nas costas. Não precisa não, é... O meu personagem tá mais ocupado. Bom, já que você insiste... Um ato de cavalheirismo aí. Tá bom. Ó, o Valtain andando agachado, Jaime andando agachado. Ele nem consegue correr agachado porque não tá upado. Ah, eu aproveito pra dar essas corridinhas assim, ó. Porque aí... Ó, tem um gritador ali. Mas aí melhora a cardíaca do personagem. Essas corridas assim. Ali, ó. Foi falar, ó. Melhorou a cardíaca, viu? É um núcleo que pede pra pegar a amostra da peixe. Ah, então a gente já vai e... Destrói o núcleo, né? O Sput, um inchado aqui. Vamos fazer um deal. Legal. Legal, parece bom. Falei. Não sei, não sei. Resulta. Ah, tá. É a outra personagem que tem que falar. Bom, a gente tem que arrumar duas amostras. Então, ó. Eu resolvi a peixe por aqui. Dá pra destruir o núcleo. Ali, ó. Destrói o núcleo já? Vamos. Que nessa missão aqui, ele mesmo sugere. Ou destrói o núcleo, que tem várias amostras. Ou... Destrói a zumbizada da peixe. Também spawna a amostra. Tem uma horda aqui em cima. É, só zumbi vermelho. Bom dia, Edna. Tudo bem? A Edna acabou de entrar aí no Discord. Bom dia. Bom dia. Edna, a gente tá com uma vaga aí. Se quiser entrar... Não vou conseguir entrar. Tô sem o Game Pass. Puxa vida. Então faz assim... Deu aquele problema de novo. Aquele probleminha que tinha dado antes. Deu de novo. Você comentou. É porque é uma conta compartilhada. Aí a pessoa foi tentar compartilhar mais uma vez. E pelo que eu sou da Microsoft, só permite tu mudar o principal endereço de perfil. Não entendo o que que é isso. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar pra você aí no Discord. Aí a transmissão tá ao vivo. Isso, aí eu acompanho. Pronto. Agora o pessoal do Discord também pode acompanhar. Lá no Discord é a transmissão ao vivo. Que bom que ficou esse sistema mais rápido agora, né? É. Agora eu não me perco em procurar. Não é mais prático aí pro pessoal acompanhar. Nossa, já destruíram o núcleo já? Cheguei aqui no núcleo e já tá destruído. Ah, ele não sabe brincar, eles. É uma amostra da question. Né. Bom, pessoal. Quem puder pegar os itens aqui do núcleo. Tem coisa interessante aí. Me diz uma coisa. Como é que tá se fazendo essa segunda temporada? A mesma coisa? Não. Essa segunda temporada eu comecei no mapa novo, que eu não gosto. Que é o Casca de Hills, né? Aquele que a gente não gosta, o Casca de Hills. Mas eu também não gostava do Drunker County, né? Mas tudo bem, a gente... É, mas entre um e o outro, o outro lá ainda é melhorzinho. Eu acho, né? Né. Apesar de todos eles, se a gente for ver bem, todos eles têm as suas vantagens e as suas desvantagens. Eu não gosto desse pela desvantagem justamente do centro dele. Não gosto desse centro do Casca de Hills. Eu acho que ele é muito movimentado, centro e distante. Tudo pra onde você tem que se deslocar. E a outra novidade também que a gente tá fazendo aqui. A gente não tá usando arma de fogo. Estamos só... Ai, legal. Só arma de mão mesmo. Só arma de mão. Que bom. Aí o pessoal comentou comigo ali no canal. Ai, besta. Pode usar besta? Bom. Vou deixar a critério de cada um. Quem quiser usar. Mas eu, particularmente, não vou usar, não. Ó, tá aí, ó. Então, quer dizer, querendo ou não, se eu aceito, você vai pegar o desafio do menino lá. Não. Não porque ele tinha sugerido também pra ir sem... Sem carro. Sem carro, apenas, sei o quê. Aí eu não... E não subir em local nenhum, o que é mais difícil. Jaime, o Walter, tem um recurso aqui no chão, se puder pegar. Não sei se alguém tá... Tá lotado, né? Tá lotado, né? O Walter tá com... O que que você tem aí no teu... Vamos ver. Tu tem um parafuso aí? Tem. O saquinho de... Tem, tem parafuso. Saquinho de lanche? Como ele gosta? Não, saquinho de lanche não. Aqueles... Aqueles... Aqui é o parafuso, ó. Ah, o Walter pegou ali. E a vantagem, pessoal, de jogar cópia é isso. E ainda mais é com o headset aí, o pessoal conversando, que aí a gente se ajuda. Cópia é isso, é cooperativo, né? É um ajudando o outro. E bem que no Discord não precisa usar, né? É, mas pra mim eu preciso do Discord porque... Não, não, eu digo no Discord porque você não precisa usar o headset. Ah, sim. É a vantagem, né? É. É menos um monte de fio aqui. É porque o Discord você pode usar tanto no celular, como no videogame, como no computador. Que bom. E eu estava tão feliz que ia jogar hoje. Foi uma pena aí que acabou o Game Pass, né? A vantagem do pessoal que joga no PC é que não tem Game Pass, né? Não, é a vantagem, né? Mas tem outras desvantagens também. Eu e ele, né? Como ele é o dono da conta... Ele é o dono da... É. Não, mas agora inclusive tem Game Pass ali pro PC. Tava dando ontem. É Ultimate. Ultimate, tá? É isso, é. Ultimate ainda ganha por cinco reais três meses. Olha só, a Edna é a garota propaganda aí da Microsoft, ó. Depois aí a Microsoft deposita aí uma Game Pass pra ela aí. Pois então. Passar mochila, garota. Se eu vi dinheiro aqui depositar, vai pra mim ou pra você? Eu não sei. Eu consegui pegar uma de oito. Se quiser usar, pode usar. Nossa, o pessoal pegou bastante item. De recurso que tá na minha esposa. Eu acho que vai pra você. Vai uma. Calma aqui. Na máscara material. Nossa, mas tem muito item aqui. E reforçando, pessoal. Esse recurso aqui que tá sendo dropado no chão é o loot da nossa série, tá? Não é... Não, o pessoal não trouxe da comunidade deles, não. O maior parte tava no núcleo, sim. É. É isso. Bom dia, Atila. Tudo bem? Como é que você tá? Boa noite. Bom dia, Atila. Ó, Atila acordou agora. A festa foi boa, hein, Atila. A gente tava com uma palada, né? A gente tava na balada ontem, ó. Ah, na balada. Nossa, fui pra embalada. Não, a gente tava comentando ontem que o Atila não apareceu ontem e devia estar na balada, né? É. Como diz o pessoal aqui, antes em sempre. Nem antes fosse, não. Eu ainda brinquei com o pessoal. Ah, se ele não tá na balada é porque a dona Alícia ela tá assistindo televisão. Aí não... Não deixou o Atila jogar. Eu tô refém dela. Na minha bichinha, tadinha. Ô, Atila, como é que tá muito frio aí, Atul? Não, ó, se bem que pra Palmas aqui deve estar uns 20 e poucos. Nossa Senhora, Palmas. É longe, hein, Atila. É longe. Aproveitar e mandar um salve aí pro pessoal de Palmas. Se Deus quiser, um dia eu conheço aí. Aí eu vou lá dar um abraço aí no Atila. A porta tá sempre aberta aqui pra vocês todos. Eu é um pouquinho mais longe, né, Atila? Santa Catarina até Palmas. Não é, não é, mas... Nossa. E eu tive em Santa Catarina ali em 2014, 2015. Fui com a Cleodh aí, fomos fazer uma viagem de tipo de lua de mel já extemporânea. extemporânea, foi extemporânea e deu. Não tinha a viagem ainda. Pô, que chique, hein? É? Vamos fazer até no Paraguai. E Minas, como é que tá, Gal? Tá frio? Nada, até que tá com temperatura amena. Não tá frio, não. Que bom. Aqui tá 17 graus. É. Teve uma semana aí que fez muito frio, mas hoje tá tranquilo aqui. Eu falo muito frio, né? Aí o pessoal do sul deve rir de mim aqui. Porque o muito frio do sul é temperatura negativa. É, menos dois. É. Menos dois, menos seis. Aqui no Tocantino 20 graus já tá frio. Pessoal, eu dropei um recurso aqui no chão se alguém puder pegar. Aqui dentro da enfermaria aqui da clínica. É, pra mim tá vendo muito combustível, cara. Aqui, ó, a comida aqui no chão. Podia aparecer esse combustível aí na vida real. É que o preço que tá, hein, Jair? Pô, mas a tendência é... É, a tendência é melhorar, pessoal. Vamos ser otimista aí. Vamos. Tem que ser. Agora que eu vi dropar um monte de combustível aqui no chão. É, passa lá em casa. Deixa um drop. Deixa um drop aí. Vende pra comunidade e pede um pix. Deus. Não sei se repararam, mas em todas as casas que entram, tem a mesma cor dentro? Independente dela ter cor por fora? Eu nunca reparei, não. Agora, se vocês estão naquela casa que eu vi que a parede é meio amarronzada, eu não sei, não, mas acho que todas as casas que vocês entram, que a gente entra no mapa, ela tem a mesma cor por dentro. Ué, deve ser marrom por conta da invasão, zumbi, aí o pessoal se assustou, né? É, ou porque tipo, queimada do apocalipse, sei lá, porque a missão diz, vai até a casa marrom, vai até a casa marrom, vai até a casa verde, verde por fora, mas dentro ela não é. Marrom, aparece um vermelho, não sei o que lá. Mas é só por fora, dentro ela não tem a cor. É, isso aí. Pessoal, eu fiz questão de vir aqui pra mostrar pra vocês esse trem, noite, tem bastante combustível, tá? Aqui, ó, no iniciozinho do jogo, nesse mapa, esse trem aqui é salvagente aí pra consertar o carro, pra colocar combustível. Amanhã, amanhã, amanhã o Agarro vai gravar. Vocês estão no Drunker Couch? Tamo no... Ah, não, Miguel Valle não. Passcat Hill. Passcat Hill, né? É, o mapa aqui ninguém gosta. Eu tô aqui no Drunker Couch aqui. Ô, Átila, joga com a gente, tem uma vaga aqui. É, entra aí, vai. Se tiver vaga, não for atrapalhar ninguém, manda comigo. Imagina, tem uma vaga aqui, Eu bem que gostaria, como eu falei pra agora, bem que gostaria. Já até mandei. infelizmente, tô com um probleminha aqui no meu. Mas pra amanhã, se tiver, talvez eu já ajeite tudo aqui. Tô vendo aqui, se eu consigo, como diz meu irmão, funfar. Até achei que o Marcelo já estivesse aí contigo, o... Luian, como é que é o nome? Luian, o Luian joga muito, 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 muito. Joga. Nossa, nossa, o menino entende, eu disse que é menino, porque eles eram o senhor, mas entende muito, quer ver da igreja. Eu joguei cinco partidas, que as cinco partidas que ele entrou pra jogar, ganhamos todas. Pô, tô esperando aparecer missão aqui pra gente não tá aparecendo, por isso que eu tô fazendo loot, tá, pessoal? Que não tá aparecendo missão. O Tessaroto também, o Marcelo, o Tessaroto, o Luian, tem um outro, o Grelha. Será que o Lua aparece não? Ah, apareceu aí, o Comerciante de Luxo agora, ó. Tem que mudar aqui o Lua. Como diz o Agave, o Homem do Churrasco, é o Grelha. O Grelha, o Zé Grelha. O Zé Grelha. É, pessoal. Mas o Marcelo me chamou de casquinha, porque, o que que é assinar um Gamepad de 46 reais? Eu disse, mas não é assinar, eu posso até assinar por um ano se eu quisesse hoje. O problema é que se sai da Microsoft, tá me dando uma oportunidade de pegar três meses por cinco reais, eu quero. Olha aí, a garota propaganda aí da Microsoft, de novo aí, ó, a Esna. Tô falando, Microsoft, ó, deposita aí na conta da Esna, aquela... Né? É, ué. Você sempre falou, os sistemas a seu favor. Né? É, aí ontem, Atla, nós tocamos no seu nome porque ele disse assim, ah, a Edra entende mais, entende pacas de game do State, eu disse, não, você tá enganado, quem entende mais do State é o Atla. Aí o outro menino confirmou, o pessoal é... É verdade. Alguém pegou comida ali, recurso de comida, porque a gente tá no vermelho de comida. Peguei... de médico, tu deixou no chão lá. Eu vi o de médico já me pegando. E acho que deu ruim pra mim aqui. Comida tem aí nessa casa aí em cima tem comida. Aqui atrás tem comida, Gai. Bom, é. Naquela casa do apicultor ali, não tem? Não, mas tem uma banca ali atrás. Aí, ó. Por aqui, ó. Bem lá no final tem uma banca de frutas, parece. Deixa eu pegar um kit de reparo aqui. Não, 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 calma aí. Ah, tá. Não, Atla, esqueci de falar pra você aqui, ó, o nosso desafio aqui é é sem arma, tá? Esqueci de falar aí. Sem arma de fogo. Besta pode? Pode, Besta pode. Besta pode. Mas o Atla, até com a faquinha ele dá um jeito no Joguernalte. Não, mas o Atla, é engraçado, o Atla, ele entra na partida, é aquele foguetório pra um lado, pro outro, é tiro pra um lado, parece o Rambo, sai atirando pra outro. É, sai atirando pra tudo que é lado aqui. Só falta a faixa na cabeça aí do... Quem é que gosta de jogar o... aquele do fogo, como é? Do fogo. Reino de fogo. Reino de fogo. É o João. Marcelo. O João, Marcelo, é... Eles não tão aí pra fazer a festa, né, fazer iluminar o mapa. Não, essa turma mais nova aí vai pra balada aí na sexta-feira à noite, a sábado de manhã. É, sábado de manhã acorda a meio-dia. Deixa. Nossa, aí, por falar nele, nossa, parece até que ouviu. Acabou de entrar aí no Discord. Ó. Mandar um salve pro nosso amigo. do Jogo. Beleza? Eu gosto de... Eu gosto muito de ir ali pra cima depois dali daquele... Que eu nunca sei o nome daquele lugar ali que pega... paga remédio aí pra trás. Também. bem quando começa o jogo só vem pro nosso amigo Luian Luian o homem que joga muito joga muito joga muito pessoal, o Luian pra quem não conhece ele tá lá no canal do Discord aí o pessoal pode entrar também no canal do Discord ele tá sempre ajudando o pessoal na Daybreak então é um cara aí que tira de letra é Daybreak, o pessoal que nunca zerou Daybreak, ele tá sempre ajudando um cara muito bom ele derruba o Jornal e deixa a gente pegar ele né deixa eu botar os negócios que eu peguei ali eu peguei tranquila e pra quem não sabe também que não tá acostumado a jogar co-op quando a pessoa tá jogando co-op com a gente, ela ganha bônus, ganha ponto aí de co-op muito jogador é eu mostrei na no vídeo que eu fiz aí sobre co-op deixa eu pegar um Atila aqui pra usar quem nunca jogou contigo foi o Frost né ainda não mas tá aberto aí se quiser usar se quiser jogar tem mais dois que entraram entrou ontem né eu vi você dando boas vindas dando boas vindas ah direto graças a Deus o Discord aí tá crescendo bastante tá crescendo bastante também é bom que a comunidade se une ali pra jogar co-op eu vi eu vi foi ontem 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 as salas do die-break cheias eu tive até que criar mais uma sala ficou bem legal agora bem diversificada ficou bem atrativo agora o teu Discord o gritador ele vomitou aqui em cima de mim eita não eita ah não 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 acredito caramba o barrigudo dentro da casa não não tava dentro da casa não você viu o que aconteceu? ele respawnou ele respawnou ele respawnou em cima de mim e bem não apareceu ele respawnado não só explodiu é não pra mim assim ele apareceu e explodiu é porque não tinha nada ali eu lembro eu vi que não tinha nada de repente ele olha só pessoal eu dei muita sorte com essa personagem por causa disso aqui a habilidade dela cadê? ah tinha dado as flechas aqui ah não eu achei que tinha dado sorte com ela mas não dei não sorte de não ter perdido ela isso sim né eu lembro eu vi que você foi aí mas eu pensei que era um daqueles gordinho não inchado não eu tava dentro da casa do nada a Gabi só avisa quando você for pra um lugar pra gente acompanhar viu ah tranquilo a gente tá no menu as vezes eu tô indo aqui eu vou concluir a missão agora que é só chegar na base e entregar o item de luxo aí que a gente pegou também explodiu e já te contaminou também né já molotov pode usar pode molotov pode menos arma de fogo eu tô com a base com a com a elite 35 eu vou trocar de personagem porque essa daqui já não vai perder ela mesmo milagre a x2 é uma ponto 50 silenciosa opa bom eu tô com x3 tô upando aqui a enfermaria aí eu vou precisar de material ó vou ter que ir naquela casinha ali pegar material e zerou o material tem aquela outra mais acima ali tem também às vezes nesse mapa eu coloco ali um posto avançado naquela casinha lá em cima também pra ficar criando material tá aí ó Walter o Atila o Jaime aí Atila o Jaime resolveu jogar com a gente hoje aqui ó pois é rapaz o Jaime tava só no 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 lá no destino lá rapaz qual é o meu nome ah o Jaime tava jogando tudo que é jogo aí menos o o State aí ele viu a chamada lá eu também de State né tava variando o cardápio aí viu a chamada lá na comunidade lá do do Coop Letal aí resolveu vir participar aí ele tava jogando Star Wars né não ele jogou Days Gone jogou tava jogando um monte ontem ele tava ele tava não sei se era Star Wars eu vi que ele tava um Ainand jogando mas não era o State tava jogando não tava jogando aquele do Tubarão que lançou pro Ah o Main Eater isso foi legal eu até brinquei ontem na gravação que é um simulador de Tubarão isso e você é o Tubarão? isso você controla o Tubarão eu vi eu vi quem tem PC dá um pulinho lá na app que tá de graça sai mastigando a perna do pessoal nada ataca até caçador de Tubarão caçador de Tubarão tartaruga crocodilo vai mastigando lá tudo que tem pela frente beleza é bem interessante o jogo é o pessoal tem criatividade né simulador de Tubarão depois que é isso que eu ia falar depois que aquele simulador de cabra fez sucesso que eu nunca imaginei que fosse fazer sucesso cabra de cabra simulador de cabra é Bia é Bia é sério Gold Simulator ele fez muito sucesso depois que aquele ele fez sucesso eu eu olhei aquilo ali não eu não acredito que o pessoal joga isso aí sem brincadeira o meu filho adora aquele jogo ele joga aquilo lá que a cabra dá cabeçada nas pessoas destrói destrói um monte de coisa pô meu filho joga aquilo ali só que eu não recomendo pra filho não tá pessoal porque tem tem algumas coisas alternativas ali que não é legal pra criança não tem uma caixinha aqui ainda já tá na base não não mas é alternativa e até apologia a outras coisas aí que eu não posso falar aqui no canal tem também aquele eu gosto do Fly Simulation e gosto do Farm então não é não é o meu preferido mas eu gosto de jogar e tem um não sei se é crocodilo também entra na pele de um crocodilo eu digo gente mas aí é ruim porque eu tenho que estar matando as pessoas não pode e tem um hunter que é aquele que você caça eu também não não gosto de jogar porque aí tem que abater o estervinho pessoal aproveitar aqui e mandar um salve pro Joander Joander entrou aí no nosso discord bom dia Joander tudo bem já quis entrar hoje né o tubarão é bem assim tem as missões lá pra tu matar os humanos tem que fazer o ataque é porque é um predador né tem que matar uns peixes lá determinado tipo de peixe aí tem orca que vem pra cima de você agora a pergunta de seleção aí Jaime no simulador de tubarão tem a missão de matar outro tubarão tem 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 um tubarão na martelo e tudo e ganha ponto né parece que ele vai evoluindo quanto mais você mata você vai evoluindo evoluindo é você vai crescendo você vai se tornando adulto eu vi um rapaz um outro menino jogando que ele já tava um mega tubarão assim caramba ganhou armadura uma coisa assim tem armadura tem alguma coisa que jogo é isso nossa meu Deus do céu ah pessoal vou falar nisso aí quem quiser ajudar o canal aí também sempre que for pegar um jogo aí na época coloca a minha tag lá a garb que aí a época ajuda o canal o canal ajuda tem não tem isso simulador de tubarão simulador de caminhão tubarão simulador de caminhão faz sentido mas simulador de tubarão não faz sentido nisso não de tubarão tem até armadura não tem simulador de assassino também assassino de espírito aquele ritmo você pode ser um assassino mas ser um tubarão acho complicado né tô só vendo o Jaime correndo do barrigudinho ali ó né encheu de bicho é tá spawnando em cima da gente aqui a zumbizada foi o que eu falei spawnou em cima de mim inchado ali na casa o pessoal vai ver depois aí na gravação ontem eu estava acompanhando o Max que agora saiu um robô novo pro pra quem é do Play e PC se eu não me engano e nossa que jogo incrível assim a não é o The Last of Us não 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 é The Quarry The Quarry Quarry é escrito Quarry mas é The Quarry vou pesquisar porque eu não sabia não cara que jogo ele vai no estilo Life is Strange Life is Strange assim mas ele é muito você tem que fazer que dá a pergunta e você tem a alternativa de resposta tem que saber o tipo de resposta que dá eu joguei um jogo desse tipo só que o que eu joguei eu confesso que eu não cheguei nem no final porque assim o Walking Dead eu zerei quando eu joguei da Telltale né é é bacana depois saiu muito bacana inclusive a história a história é muito bacana do jogo a empresa realmente sabe fazer o jogo de contar a história mas eu eu não sei se é Until Dawn alguma coisa assim o nome é o mesmo criador do Until Dawn é o mesmo é o mesmo criador então assim você tem que fazer aquela da alternativa de pergunta você tem que isso vai influenciar no final do jogo só uma coisa assim isso porque conforme você vai jogando ele muda a história isso isso mesmo então ele tá eu tô no segundo capítulo dele nota que gráficos lindos a terceira geração tá de parabéns que gráficos lindos parece assim realmente eu tô achando uma arma de fogo circuito eletrônico ou garrafa de álcool circuito eletrônico joga no chão aí o Atila que eu pego eu geralmente eu jogo quando eu jogo eu pego muito é parafuso eu nunca vi pegar tanto parafuso tem semente parafuso eu também tenho semente parafuso aqui acabou de cair uma coisa será que domingo agora no evento da Xbox Showcase eles vão anunciar alguma coisa do State 3 eu acho que vai eu acho que vai porque eu já vi uma então eu já vi uma informação cara que tá previsto aí o anúncio dele para 2024 eu acho que vai ser até antes Atila tu jogou ou é ir na 2023 entra em 2024 eu joguei com eu alguém disse eu peguei estava perto do do aqui desse motor aqui não estou vendo nada no chão não tem mais um negócio aqui para vasculhar não é não é você não é o verde azulado lá eu acabei jogando munição no chão aqui porque não a gente não vai usar né munição então acabei dropando no chão mas é impressionante esse jogo porque a zona letal nunca vem munição nunca vem arma é só que a gente não está jogando com arma eu já achei arma pra caramba e munição eu achei muito parafuso e semente eu vou trocar aqui perto do armário você pega e é como eu falo como eu estava jogando aquela desafio como parece que o jogo ele entende que tu não não vai jogar vai ficar na defensiva ele vai dificultar mais ainda né vai para quem não sabe a Esna ela estava fazendo um desafio aí que ela não usava carro não usava arma de fogo não usava nada não usava nada era só no só no stealth é e o você está gravando Edna está gravando não eu nem sei eu até nem sei fazer quando estiver jogando transmite aí no discord para o pessoal ver como é agora pode transmitir inclusive eu acho que está rodando a 1080p agora não tenho certeza não o pessoal pode confirmar para mim no discord está 1080p porque tem quase a partir de 4 impulso isso então aí ontem eu coloquei um impulso a mais aí no servidor aí ficou com 4 aí agora está rodando legalzinho aí no discord eu gostei eu gostei ficou maneiro bom que fica em tempo real diferente do youtube que tem aqui lá atrás deleito pessoal pessoal vou encerrar aqui o nosso primeiro capítulo só não estou achando aqui um lugar pode ser no parquinho aqui para fazer a nossa selfie atrapalha a gente construir atrapalha ao invés de construir uma enfermaria aí tem o escorregador aqui interessante acho que são poucas as bases que tem isso aqui geralmente a base inicial não tem né provavelmente morar uma família tinha criança aí é provavelmente vou encerrar aqui a nossa primeira gameplay aqui de hoje tá e aí já vamos partir depois já para a nossa segunda gravação já tá mas aí agradecer aí fica o convite aberto aí para todos aí participarem da segunda temporada da zona letal do co-op letal e dessa vez sem armas de fogo tá vamos ver se vai dar certo ou não a gente jogou aqui o primeiro dia foi relativamente tranquilo não tivemos tantos problemas mas é assim mesmo o primeiro dia do jogo normalmente é mais tranquilo e aí fica o convite aberto aí para vocês quem quiser participar de segunda a sexta-feira de 19h30 às 20h30 da noite entra lá no discord sábado de 8h da manhã às 10h da manhã e espero vocês aí agradecer a participação do Atila aqui no nosso primeiro vídeo obrigado Atila pela participação eu que agradeço cheguei no finalzinho aí mas eu só tenho a agradecer vocês mais uma vez obrigado a todos agradecer a participação do Walter muito obrigado Walter muito obrigado também a Gar por participar mais essa série espero que ela seja um sucesso como foi anterior agradecer a participação do Jaime nossa primeira vez que o Jaime participa aí show valeu obrigado e agradecer também a todos aí que acompanharam a gravação aí no nosso discord então a Esna no chat obrigada eu que agradeço para mim é um presente já que eu estou de nível hoje parabéns Esna obrigada muitas felicidades aí muita saúde para você amém é isso aí então hoje vai ter festa hoje a Edna vai dar o bolo aí para a galera eu estou dando bolo em todo mundo legal Fico feliz parabéns para você obrigada para mim é sempre um prazer falar com todos vocês e agradecer também o Luian que entrou aí no discórdia também acompanhou no chat acho que ele deu uma saídinha ele está com o microfone fechado agora que eu vi ali deve estar sem headset ou foi ajudar mais no ato ou foi ajudar também e agradecer também estamos juntos estamos juntos agora ah tá aí o Luian apareceu obrigado e agradecer também o João Ender tá aí acompanhando também obrigado e é isso aí pessoal então se vocês gostaram aí do nosso vídeo não se esqueçam de deixar o seu like de compartilhar com os amigos e de se inscrever no nosso canal dá aquela força também para o canal do Walter que está sempre apoiando aqui o nosso canal muito obrigado Walter é isso aí pessoal se quiserem curtir uma game se quiserem curtir uma game aí lá eu posto alguns vídeos no canal principalmente agora estou postando vídeos de stage jogando lá com algum nível de dificuldade como a gente está fazendo aqui sozinho sem usar arma de fogo é isso aí o Walter ele joga de forma excelente um dos melhores jogadores que eu conheço bom então é isso aí então se você o mestre agarve que nada pessoal eu sou aluno aí que nem vocês todo mundo junto aqui ninguém sobrevive sozinho é isso aí bom então um forte abraço a todos e fui um forte um forte um forte